A atenção básica de saúde é aquele primeiro contato do paciente com um agente de saúde. Geralmente é um atendimento mais amplo e ajuda a prevenir doenças. O governo repassa o dinheiro para que os municípios invistam na atenção básica por meio do programa Previne Brasil. E para ajudar as cidades a fazerem o pedido do financiamento, o Ministério da Saúde realiza oficinas em todo o país. Foi a vez de Minas Gerais receber a oficina de apresentação do Previne Brasil, o novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde do SUS. Os gestores locais recebem informações sobre como fazer o cadastro da população, uma das bases para o cálculo dos recursos destinados à atenção primária. E para atender as comunidades que têm dificuldade de acesso à internet, foi lançado o ESUS Vacinação. O aplicativo para registro de vacinas não precisa de conexão com a internet para receber os dados do imunizante e do cidadão vacinado. Após preencher as informações na comunidade, o profissional de saúde deve se deslocar a uma unidade básica de saúde para fazer a sincronização dos dados. É um compromisso com o fortalecimento na atenção básica do nosso país. O orçamento, ele saiu de 17 bilhões para mais de 25 bilhões de reais. E nós criamos um programa que vai remunerar de acordo com as entregas, o Previne Brasil.